Fala rapazes, tudo bem? Beleza? Bom, bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje estamos aqui para jogar um jogo diferente novamente, né? Muita gente me pediu para trazer esse joguinho aqui, mano E eu vou trazer hoje, né? Porque muita gente me pediu Mas a gente vai fazer de uma forma diferente, pessoal Uma forma diferente, uma forma diferente É... Opa! Antes de começar, lembrando que hoje eu vou mostrar mais 3 vídeos no canal, beleza? Tivemos já a era no futuro, tivemos esse Vamos ter um chat com os youtubers e um zoando aí, meu irmão, pessoal Então tá bem da hora Então se você curte aí, pessoal E, mano, quer apoiar o canal aí? Mano, tipo, se você não quiser, não vou deixar Mas se você curte aí e, mano, quer apoiar o Wolfão Deixa o seu like favorito aí já Porque, mano, assim você me ajuda muito, beleza? E é nóis Bom, é... Quem que a gente vai zoar? Vamos... Vamos pôr um amigo nosso aqui, vai Resende Vamos cagar na cara do Resende Bora! Tá De... De 0 Resende Tá, esse daqui é o Resendinho, ó, pessoal Esse cara aqui é o Resende Beleza Eu tenho que cagar nele, né? Beleza, vamos lá É só isso? É só isso? 2 Nossa, já tô... Nossa Se eu falo isso no Resende, acho que o Resende, mano Me perseguei até na China 1 a 3 Ai, que nojo 4 Ele deu um soco em vez de cagar Ai, que nojo 6 Ai Ele vai comer Ele vai comer Que nojo Mano, esse jogo é muito WTF, velho Boa Ah Não, deixa o cara tirar uma metralhadora enfiando o cu E atira, velho Que isso Peraí, põe de novo Ah tá, achei que ele tinha tirado do cu essa camela elástica também Já ia mandar... Nossa, já ia zoar ele, mano O cara tirou uma camela elástica da bunda Vamos lá, uma vez Tudo na cara Tudo na frente Nossa, o último é todos, velho Ambas aqui Ambas aqui N drinks D Mãa 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 Mãe Mã Mãa A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje já tivemos a Era do Futuro Então se você está vendo até agora E não viu a Era do Futuro Vai lá ver Porque está muito legal E também está muito legal E o outro está muito legal E tudo está muito legal Beleza? Então é nóis pessoal Um grande beijo Um abraço A CIDADE NO BRASIL